Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma resenha de um produto que eu queria testar já há um tempinho e aí esses dias atrás eu pedi na revista e chegou e eu vim fazer a resenha pra vocês porque eu já testei e agora eu vim aqui mostrar ao vivo como que é esse produtinho, como que ele reage na pele e como que funciona e vamos ver mais um produto pra vocês, se você conhece legal, se você não conhece ainda é uma ótima oportunidade pra você conhecer. E o produtinho que eu vim testar é essa base da Avon, que a Ideal Face e esse produto promete uma cobertura perfeita e invisível que desafia até os olhares mais atentos ou seja, quer dizer que fica natural, sei lá, pra todo mundo prestar atenção na nossa maquiagem? Será que é isso? Ela tem uma fórmula suave e sedosa que garante a leveza e conforto para a sua pele. Bom, é pra todos os tipos de pele e ela tem fator de proteção 15 que isso eu acho bem bacana. Todos os produtos que são feitos agora que tem fator de proteção eu acho muito interessante porque tem algumas bases que não contém fator de proteção e aí normalmente você tem que usar o protetor solar. Quando já tem, eu acho melhor, mais fácil. A gente economiza uma etapa na... se você não tem o hábito, né, de passar o protetor solar, você acaba economizando uma etapa aí na sua rotina diária. E é bom por isso, é uma proteção a mais, mas eu tenho o hábito de já passar o protetor solar. A cor que eu comprei pra testar foi a bege claro e eu achei que deu super bem na minha pele, aloxidou depois de um tempinho que eu passei e eu achei que deu super certo e vamos lá, pau na máquina, chega de falar, né, cabuque. E eu vou aplicar só na metade do rosto pra que vocês vejam a diferença, tá? O meu rosto tá limpo, né, sem nada, ó, que bem, dá pra vocês verem aqui as minhas olheiras, né. Quando aplica assim, gente, parece que tá bem mais branco do que a minha pele, um tom bem mais claro, só que ela oxida depois e quando você faz o contorno, tudo, então fica bem bom. Eu normalmente gosto de base um pouco mais clara, assim, não gosto de base muito escura, a não ser se você quer dar um efeito, assim, muito bronzeado, mas eu prefiro base, assim, um pouquinho mais clara, tá? Ah, isso vai muito do gosto. Uma das coisas que a base me incomodou um pouquinho é que ela dá uma ardência bem leve nos olhos, mas nada, assim, que não dê pra aguentar, totalmente suportável. O cheiro dela é bem gostosinho também, mesmo que você tenha problemas com o cheiro, não é um cheiro que vai te incomodar, então eu acho super, assim, válido. Outro ponto positivo, ela é muito fácil de espalhar, gente, muito fácil e ela seca, assim, até que rápido, não é, assim, não demora tanto pra secar. E o que eu achei é que ela dá uma cobertura muito leve, então, pra mim, essa base é uma base de cobertura leve, eu não acho que ela é uma base de cobertura pesada. Mesmo, tá vendo, ela tem uma cobertura boa que você consegue enxergar a diferença, ó, olha a diferença desse lado pra esse lado. No meu rosto você consegue analisar bem a diferença pela coloração dos olhos, tá vendo, ó, ó, com o olho fechado, com o olho fechado. Você consegue ver a diferença de tonalidade, assim, pela coloração dos olhos, então, ela é uma base de cobertura leve, não acho que é uma base de cobertura pesada, nem média, mas ela dá um efeito super natural e isso é uma coisa que eu gostei demais nessa base, eu gostei muito mesmo e esse é um ponto super positivo. Essa base não é uma base mate, ela é uma base líquida normal, então, você pode ver que ela não fica, assim, com a pele seca, ela fica com aquele glow, assim, com um pouco mais de luminosidade na pele. Eu prefiro as bases mates, mas essa aqui não me incomoda, eu achei bacana também o efeito dessa base e pro dia a dia eu acho muito legal pra você, assim, principalmente quando você tá com ar de cansado, que você quer uma pele mais tchan e pra usar no dia a dia sem ser muito carregado, também ponto positivo pra essa base, ó. E agora eu vou aplicar no rosto todo pra vocês verem o resultado por completo e depois que eu vou aplicar eu vou fazer o teste de transferência. Olha como dá pra assustar quando começa a passar a base, né, parece que vai ficar tudo branco, mas você viu, ó, olha aqui como é que ela tá na hora que você passa e olha depois como ela fica. Ela dá uma boa oxidada. Quando acaba de passar assim, né, parece um fantasmão, né, olha isso. Ó, buuuu, parece um fantasma. Agora eu vou fazer o teste de transferência como eu sempre faço, tá? Então, pegando um papelzinho, ó, papel branquinho e vou fazer o teste de transferência. É sempre bom, gente, você esperar secar, né, pra poder fazer o teste de transferência, pra até você ver se realmente a base transfere ou não transfere. Ó, ela transfere bem pouquinho, tá vendo, ó, aqui, ó, nesse pedacinho, ela transfere bem pouco mesmo, nada de absurdo, não é uma base que provavelmente vai te manchar inteira ou manchar a roupa, tá? É bem pouco mesmo. Eu esperei secar e a parte que, como sempre, que ela grudou mais, que ela transferiu mais, é a parte dos olhos, porque é a parte de onde tem mais dobrinha e normalmente demora mais a secar, tá? Então, assim, no teste de transferência também, pra mim tá sossegado. Muito, eu apliquei, assim, bem pouco mesmo, como se fosse um, tipo, um pump de um lado e um pump do outro lado do rosto, dois pumps pro rosto inteiro, então, assim, o biquinho dela é fácil, ó, tá vendo, é bem pequenininho, extravio de produto nenhum, 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 eu gostei bastante e ela é 30ml, eu acho que fácil de carregar na bolsa, esse é o tamanho das bases mesmo, então, assim, eu acho que tá super válido. Pra uma base, essa é uma das bases que eu testei, que ela não é mate, porque eu gosto mais das mates, mas eu gostei muito do efeito que ela dá na pele. Como toda base, gente, é necessário que vocês selem, porque eu não gosto de não selar, eu sempre passo um pó, mesmo que seja translúcido ou da cor da minha pele, pra poder selar, eu não gosto de deixar base sem pó, sem nada. A regulabilidade, eu usei durante o dia todo e não tive problema, a não ser próximo ao nariz, mas isso é um problema muito particular, porque eu tenho o hábito mesmo, por causa das minhas alergias, eu tenho o hábito de coçar o nariz sempre, de sempre também cheio, mas isso eu tô dando como base à minha pele, que é uma pele seca, não é uma pele oleosa, eu não sei qual seria a reação dessa base numa pele oleosa, já que ela não é uma base mate. Aqui diz que é pra todo tipo de pele, não acho que um produto tenha tecnologia o suficiente pra atingir todo tipo de pele, mas eu não sou química, então eu também não gosto de julgar esse tipo de coisa, porque eu não tenho conhecimento técnico pra poder falar isso. Mas não sei qual é a reação dessa base numa pele oleosa. Se alguém tem a pele oleosa e já testou essa base, deixa aqui nos comentários, que eu vou gostar de saber e também a gente vai poder ajudar as outras meninas, que também vão assistir esse vídeo, e pode ser que tenha pele oleosa, e gostaria de saber mais uma opção de base, né, se dá pra usar, se não dá pra usar, como seria a reação. Então, não vamos ser egoístas, vamos dividir, porque dica boa é dica compartilhada. Então, é isso, gente, a base pra mim tá super aprovada, vale muito a pena. Essa Ideal Face, ela realmente tem uma cobertura boa, não é uma cobertura pesada, ótimo pra usar no dia a dia, a pele fica, assim, bem iluminada. Eu vou finalizar o vídeo dessa forma, porque é uma resenha de base, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários, já testaram essa base, deixem aqui nos comentários, que eu gostaria muito de saber o que vocês acharam. Se tem algum produto que vocês queiram que eu teste, deixem aqui nos comentários, que eu vou procurar pra ver se eu consigo testar pra vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!